Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês a decoração do Shopping Iguatemi de Campinas. Tá muito linda, gente! Realmente está muito linda! Então, bora lá! Ó, todo o shopping tá decorado com festão e luz. Agora, aqui em cima nós temos... Ui, deixa eu entrar aqui na escada... Aqui em cima nós temos a decoração, né, do shopping. Então, eu vim aqui hoje pra mostrar pra vocês como que ficou a decoração desse ano. Gente, que coisa linda! Que graça, que espetáculo! Muito linda! Ui, olha pra frente, mercis não secai. Bora lá, ó! Aqui a gente chega, né, já subi no piso da... Dá uma olhada nisso. Olha só! Que coisa mais bela! É muito, muito os soldadinhos, olha, os quebranoses. Que graça, que graça! Vamos lá? Vê como ficou isso? Olá, tudo bem? Ah, beleza! Obrigada! Aí, eu já comecei errando a entrada. Olha esses pacotes de presentes. Gente, o tamanho deles! É gigante, é gigante! Muito lindo, muito lindo! Vou mostrar tudo pra vocês. Oiê, tudo bem? Pode filmar? Obrigada, viu? Deixa eu mostrar aqui. Olha isso, gente! Que encanto, que encanto, que encanto! E essas árvores, só com luz. Eu sou apaixonada! Apaixonada por árvore de Natal, só com luz. Olha que graça! Olha isso! É um piano! Olha o ro-ro-ro! Ai, que legal! Agora aqui, ó! Que delícia! Ai, como é bom ser criança! Gente, a molecada vai pirar aqui! Vai pirar! Ai, adorei o piano! Olha isso! Que graça! Esses puffs! Ah, gente! Que capricho! Olha essa passarela aqui, Onde a gente anda pra ver! Eu não sei pra que lado que eu olho! Olha que graça! Olha as árvores! E isso porque está sol! Imagina isso aqui à noite! Imagina à noite! Ai, é muito lindo! Apaixonada! Apaixonada pela decoração do shopping! Apaixonada! Caramba! Que capricho! Que capricho! Que capricho! Olha isso! Que coisa linda! Olha isso! Eu não tinha visto! Gente, a decoração é inteira de quebra-nozes! Inteira! Inteira! Olha que graça isso! Olha isso! Olha isso! Muito lindo! Não! E esse caminho? Esse caminho me encantou! Esse caminho aqui é muito fofo, né? Olha isso, gente! Tá vendo a bola? Ah, engraçado! No vídeo não aparece muito... Ó, aqui aparece! Reflete as luzes na bola, ó! A bola é lisa, mas reflete a luz, olha! Aí fica parecendo que a bola é toda dourada e não é! Deixa eu voltar aqui pra eu mostrar melhor pra vocês isso daqui! E esse pacotão de presente lá atrás? Olha isso! Que fofurice! Gente, eu sou apaixonada por Natal! Então vocês têm que aguentar eu ficar falando... Olha isso! Olha isso! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Porque quando a gente gosta... Ó, só esse banco aqui com esse pacote do lado, pra mim já tá lindo! Agora eu adorei e gostei muito desse corredor! Olha esse aqui! Que graça! Que graça! Ainda mexe a cabeça! Olha isso! Olha as árvores só com luzes! Ela não é linda! Ela não é linda, mas tem luz, hein, gente? Olha isso! Cada galho, ó! É todo enrolado, tá vendo? Olha, deve se dar um trabalho pra fazer isso! Vocês não têm noção do trabalho que é passar toda essa luz nessa árvore, olha! Galinho, não tem um galinho! Você não vai encontrar um galinho sem ter o fio enroladinho! Olha isso, que graça! Nossa, como que eu falo olha isso, né? Agora que eu reparei! Olha essa, gente! Mudei! Agora não é olha isso, é olha essa! Olha os pacotes! Ai, que graça! Olha o bonitão aqui também! Mas você sabe uma coisa que eu gosto demais, demais, demais? São as bolas grandes assim e eu acho que ela fica uma decoração tão natalina, tão natalina! E esse urso? Olha a tranquilidade dele aqui, ó! Tá quase dormindo! Olha a tranquilidade! Aí desse lado, o que que nós temos? As caixas! Ó, é ou não é lindo isso? Eu sou apaixonada! Mas tem que ser assim, gigante! O que será que é isso, hein? É um plástico, um acrílico! Olha as árvores! Me conta, vocês também gostam de... De árvore, só com luz? Eu acho muito fino! Ó, tá vendo? Vou mostrar de longe ali aquelas árvores, só com luzes! Nossa, e as músicas deliciosas que cantam! Uma delícia as músicas! Nossa senhora, eu falei que eu gosto dessas bolas de decoração? Tem uma aqui, então, que eu vou pirar! Pirar! Olha, vou colocar bem pertinho aqui! Olha isso! Que belezura! Olha o tamanho do urso! Olha o tamanho do urso! Mas olha o que eu quero mostrar pra vocês! É isso aqui, ó! É ou não é a coisa mais linda? E aquela bailarina? E aquela bailarina? O que que é aquilo? Olha isso! Olha essa bailarina! Aqui tem o quê? Vamos ver o que é que tem aqui! Ó, muitas árvores! Muitas! Gente, eu preciso voltar aqui à noite pra mostrar isso pra vocês! Eu preciso voltar aqui à noite! Porque a beleza da noite é outra! Imagina essas árvores com esse volume de luz à noite! Olha aqui! Olha o tamanho do urso! Olha o tamanho do urso! Muito lindo, né? Deixa eu ver se eu pego aqui o urso! E a bailarina! Olha isso! Ah, fala sério, hein! Isso que é Natal! Ah, tem uma cabine aí! O que que é? Ah, é o simulador? Pode entrar? Será que... Precisa deles? Não! Só isso por cá! Ai! Tá! Posso filmar, né? Pode! É quanto tempo? É uns dois minutinhos! Maravilha! Obrigada! Gente, vamos ver o que que é isso, né? Vamos ver o que que é isso! Ele tá indo já! Tá! Ele tá à frente agora! Uh! Que legal! Gente, parece que você tá... Parece que a cabine tá mexendo! Ai! Dá uma tonturinha! Mas é uma delícia! Vamos aumentar essa tela! Uau! Vamos comigo nessa aventura! Tá subindo! Tá subindo! Tá subindo! Olha onde nós chegamos! O sonho do Natal, gente! O sonho, o sonho, o sonho! Estamos descendo! Estamos descendo! Uau! Olha, eu tô aqui no Shopping Guatemi de Campinas, viu? Se alguém quiser saber onde eu estou! Uhul! Andando nas nuvens! Ai, que delícia! Gente, é um simulador e é muito bacana! É muito bacana! Uau! Olha essa imagem! Que coisa linda! Olha isso! Pra quem ama Natal! Vamos andando! Vamos andando! Chegamos na árvore! Uhul! Uhul! Lindo! Lindo, 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 lindo! Tudo iluminado! Olha, do jeito que eu acho lindo! Uhul! Descendo, descendo! Gente, é muito legal! É muito, é muito real quando você tá aqui dentro! É muito real! Espero que vocês tenham gostado também! Ó, levei meus seguidores todos comigo! Obrigada, viu? Agora nós vamos sair... Ah, foi muito top, gente! Que delícia! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Obrigada! Olha aqui! A frente toda! Olha isso! Olha o tamanho da decoração! Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês exatamente onde fica! Então, ó, começa ali! E é toda essa parte! É aqui no terceiro piso! Onde fica os restaurantes, sabe? Olha, vou tentar pegar meio que um todo! Ficou bom, hein? Ficou bom, ficou bom, ficou bom! Ficou bom, gostei! Gostei! Gente, que delícia, né? Ter entrado aqui! Que delícia! E o piano! Você vai lá e toca com o pé! E o piano! Tudo de bom, tudo de bom! Shopping Iguatemi Campinas! Provavelmente nos outros shoppings também, né? Tá tudo pronto! Eu vou mostrar pra vocês! Shopping Dom Pedro, Shopping Galeria! Todos os shoppings que tiver em Campinas! Que eu consegui! Eu vou estar mostrando pra vocês a decoração de Natal! Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado! Eu adorei! E não esquece do like! Porque eu estava ansiosa pra vir mostrar pra vocês a decoração do shopping Iguatemi aqui de Campinas! Então, o meu like que me deixa muito feliz! E compartilha esse vídeo pro pessoal ver que coisa mais linda que o shopping está! Compartilha esse vídeo! Um beijo, gente! Tudo de bom pra vocês!